A falta de troco é um problema recorrente que nas compras de fim de ano ganham mais destaque. Algumas lojas dão aquelas famosas balinhas no lugar do troco, principalmente os comércios de 1,99. Mas tem gente que não gosta e fica chateado. O diretor do PROCON de Blumenau afirma que o comércio tem a obrigação de dar o troco, por menor que seja. Se a loja é de 1,99, ela precisa ter o troco de um centavo. É direito do consumidor exigir esse troco de um centavo. Ah, eu quero trocar, eu vou lhe dar uma bala, vou lhe dar um beija-flor, vou lhe dar o que for. Na verdade, é o consumidor que irá acatar essa decisão, porque ele vai estar comprando um outro produto. Na verdade, esse um centavo o consumidor está entregando para a empresa para comprar uma bala. Se o consumidor acatar, ótimo. Agora, se o consumidor não acatar, é direito dele ter o troco, que seja de um centavo, que seja de dois centavos e assim por diante. Nesse supermercado aqui de Blumenau, o cliente tem a opção de doar o troco para uma instituição. Quando a compra é feita em dinheiro, a operadora de caixa aborda o cliente e pergunta se ele aceita doar. Sempre tem cliente que sempre colabora, né? Chega a doar nove centavos. Todas as vezes que o atendente me pergunta se eu posso fazer a doação dos centavos, toda vez eu dou. Nove centavos não vai fazer falta, então? Nove, vinte, trinta, o que precisar a gente ajuda. Esse mês está indo para a Pai, tá bom? Essa foi uma forma que o mercado achou de facilitar a operação do troco e também ajudar algumas instituições. Por mês, eles arrecadam aproximadamente 700 reais. No troco solidário a gente arrecada os centavos no troco de cada cliente. A gente aborda o cliente e pergunta se ele gostaria de estar doando um centavo, dois centavos, três centavos para as instituições. Quais são as instituições que são beneficiadas aqui através do troco? Então, hoje nós temos a Pai, temos o Larbetânia, temos a Apeb e o Bom Samaritano. Então, assim, são três meses de cada entidade, né? Ao longo de um ano. O ano tem 12 meses e nós dividimos as quatro entidades a cada trimestre. O ano tem 12 meses e nós dividimos as quatro entidades a cada trimestre.